Privilégio. Coite, quando é que a gente vai sair dessa ilha? Cadê ele, Coite? Ah, eu vou pegar alguma coisa, Fernando. E eu dando, vocês vão subir aqui pra colher algum coco. Ai, Maria Fitora! Maria Fitora! Calma, a gente vai sair dessa ilha. A gente vai sair. Eu vou pegar algum coco para vocês. A febre dele abaixou. Obrigado, Coite. Obrigado, Coite. Você é um menino esperto. Ele é tão bom com a gente. De nada. A gente vai sair da ilha. Coite, eu acho esse coco... Não adianta nada. Toma. Toma, Coite. Coite. Esse coco tava bom. Ah... Como será que tá a Beatriz? Que letra é essa, Coite? A... B... C... D... F... G... Maria Vitória, nome da minha mãe. Beatriz, a mãe Diego. É o nome da minha mulher, Coite. Nós vamos sair daqui. Você vai ver sua mãe. Esse ovo tá lá no céu, viu? Não vai cobrar. É esse aqui. É... Ó... 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 É... 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 Tá vazia... É...